Oi gente, está começando mais um vídeo aqui no canal E hoje eu vou mostrar o nosso dia a dia Um vlogzinho Estamos indo para o seropédico Que amanhã tem Formatura da Nônia E eu vou mostrar tudo de um pra vocês Nesse vídeo Vamos pegar metrô Os vão tá levando a pequenina Primeiro Pegamos o metrô errado Pela segunda vez Primeiro A gente errou Descemos na Estácio Pra fazer Qual o nome? A transferência Mas aí é a nossa central Aí a gente veio aqui No mesmo lugar Vemos aqui Pegamos o metrô A central Chegava na central Entrou em outro metrô E tamo voltando pra casa E não era A gente tá querendo ir pra Eu vou descer Perdemos o metrô Vamos correndo E não pegou E agora vamos esperar outro Que aventura Uhul E aí E aí E aí Tchau, tchau. Chegamos aqui na casa da tataravã dela, né? Com calor aqui, gente. Deixa eu explicar pra vocês o que aconteceu lá na parte do metrô. Então, a gente pegou o metrô vindo em direção à central. Aí a gente tinha que descer na central, porque não tinha a transferência lá na Estácio. E a gente desceu na Estácio, só que a gente não ficou sabendo disso, que não tinha na Estácio. A gente só foi sabendo na Estácio. Aí pegamos o metrô de volta, voltando pra central. Chegou na central de volta. Aí pegamos outro metrô. Assim que a gente chegou na central, pegamos outro metrô. Só que aí, ele tava voltando. Não era o metrô pra vir pra Vuna. Era o metrô pra voltar antes da central. Tava voltando mais ainda. Tipo, a gente saiu de um e pegou outro que ia fazer a mesma coisa. É isso, mas aí depois deu certo. Ela tá morrendo de calor, que é peito. Vem, mãe. E eu vou dar peito pra ela agora. Eu vou mostrar o nosso dia a dia. São três e pouca da tarde agora. Quatro e dezenove. É isso. O João tá ali. Isso, olha, mamãe. Olha, fala oi, gente. Oi, galerinha. Oi, galerinha. Oi, galerinha. Tamo se balançando. Se balançando. Olha lá, manga. A manga. Bastinho, bastinho. Tá quente? Tu encheu o porco. A cara dela. Tentando pegar manga. Vou botar a clorinha pra dormir agora, que ela tá com sono. Só chame alguns dias para os desfiladores. São... Cerca e trinta e dois. Não é isso. Eu vou mostrar o resto pra vocês do que foi acontecendo. Já dei banhela. Tentos, gente. Gente, eu vou terminar o vídeo aqui. Hoje já é o dia seguinte. Hoje já tava muito cansada. A gente comeu. Aí a Anony chegou. Brincou um pouco com a Chloe. E... A gente foi dormir. A gente acordou mais rápido. São seis horas da manhã. E a Chloe tá ali. E a Chloe tá ali. Brincando com a mulher. Que amor, gente. Essa mulher. E é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa aqui no like. Se inscreve no canal. Ativa o sininho. E é isso. E siga no Instagram também. Um beijo. Até para o sininho. Fui.